Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Pega o leão, pra cima dele leão. Galera se inscreva, deixa o like. Vitória da conquista 0, vitória 2. O Vitória ganhou uma vitória importante. O Vitória chegou a 10 pontos no Campeonato Baiano. O Vitória é o quinto colocado. O Vitória tem mais duas partidas. Se o Vitória ganhar as duas partidas que restam no Campeonato Baiano, o Vitória se classifica. É só o Vitória ganhar as duas que restam no Campeonato Baiano que o Vitória se classifica para a semifinal do Campeonato Baiano. O Vitória começou fazendo logo 1x0, Vico. Depois fez 2x0. E o Vitória tocando a bola, dando passe, sendo envolvente. O Vitória estava dominando o jogo. O primeiro tempo, o Vitória dominou a partida inteira. Vitória tocando bola, dando passe, atacando. No primeiro tempo, o Vitória chutava de fora da área. Chutou uma bola na trave. Eu sei que no primeiro tempo, o Vitória jogou maravilhoso. Jogou muito bem. O Vitória dominou o Vitória da conquista. Eu sei que o Vitória da conquista é um adversário frágil. Um adversário que não dava muito perigo. Mas o Vitória, no primeiro tempo, jogou melhor e dominou a partida. No segundo tempo, o Vitória, até que atacava, deu mais espaço para o Vitória da conquista. O Vitória da conquista tentava atacar. E o Vitória foi administrando a partida, tentando fazer o terceiro. O Vitória da conquista tentando diminuir. E eu sei que terminou. Vitória 2, Vitória da conquista 0. O Vitória vence a segunda vitória no campeonato baiano. Muito importante. Domingo tem o Jacuipense. Se o Vitória ganhar do Jacuipense domingo no Barradão, o Vitória vai a 13 pontos e já pode se classificar domingo. Se o Bahia de Feira, que tem 12, e o seu rival perder, o Vitória se classifica domingo. Se o Vitória venceu o Jacuipense. E depois, na quarta-feira, o Vitória tem o Fluminense de Feira no Barradão. Então, as próximas duas partidas do Vitória no campeonato baiano, é no Barradão. Então, o Vitória está melhorando. Vico entrou bem. Roberto fez o segundo gol. Então, o Vitória está evoluindo. Eu sei que o objetivo é voltar para a Série A. O objetivo é a Série B. O objetivo maior. Como eu já falei em alguns vídeos, é bom ganhar a Baianão, Copa do Nordeste, fazer uma boa Copa do Brasil. Mas o objetivo maior é voltar para a Série A. É ser campeão brasileiro da Série B e retornar à Série A. E o Vitória tem um time bom. Samuel, David, Pedrinho, Roberto, é um lateral razoável. Raul Prata, o Alassi, hoje jogou bem o Alassi. Marcelo Alves. Então, o Vitória tem um time bom. Tem um time que precisa melhorar. E o zagueiro Marcelo Alves está machucado. Mas vai voltar. O Vitória precisa contratar dois meias. Ah, e o meia, Lucas Silva e Bruno Oliveira. Estão chegando. Mas tem que contratar mais um meia. E um atacante de área. Ah, mas não chegou. Samuel Granada, mais outro atacante. Porque o Vitória tem que ter muitos jogadores. Quando um se machucar, o outro entra. Então, Vitória 2, Vitória da Conquista 0. Galera, se inscreva. Deixa o like. Fui.